Muitas pessoas pensam que as mulheres não são tão fortes como os homens na caixa ou no ringue. Eu, por exemplo, não acredito nisso. Mas algumas pessoas pensam que as mulheres têm problemas de terminar algumas missões. Se você pegar a Gina Carano em um estrangulamento, quanto tempo vai te levar para ela para dormir? 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Bem, para a pessoa normal. 1, 2, 3. Oh meu Deus, ele está fora. Ele está fora. Ele está fora. Caralho. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom, boa. Exato. OK, vai��겠습니다. Tchau